o salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal tomo começando aqui já daquele jeito o helicóptero o helicóptero que era me carona cara poxa vida aí o cara do helicóptero não deu carona pra nós meu irmão por sacanagem para assada opa tem um caminhão moscando aqui em cadeira maluca o opa achei um caminhãozinho moscando aqui rapaziada caraca velho eu ia fazer uma entrega cara atropelou meu irmão pô sacanagem mano palhaçada em puxa pelo menos vai levar para o hospital agora e aí rapaziada tô saindo já do hospital pela pela segunda vez em menos de dois minutos palhaçada em pó de respeito sair tá maluco e aí ó outro helicóptero cadê lá em cima lá em cima e opa tem um dinheirinho para guardar para lavar aqui vou aproveitar já vou lavar e aí moço boa noite vou tomar um drinquinho aí vou ficar aqui no aguarde aqui um drinquinho vamos tomar um drinquinho aí tomar um drinquinho aqui rapaziada drinquinho aqui é lavar dinheiro tá lavar meu dinheirinho como é que eu faço aqui meu querido depois enviar né 211 minha transferência 201 e aí rapaziada eu tive uma pequena ideia como eu estou com esse caminhão tive uma ideia só vou eita cidade maluca só vou trocar eita cara olha esse chão como que tá doido só eu vou trocar minha roupa aqui aí já vou mostrar ideia para vocês aí rapaziada troquei de roupa em a idéia agora é perguntar para pessoas se ela quer 200 reais um presente misterioso e quando ela falar presente misterioso eu vou dar uma paulada nela comigo é assim você entendeu comigo é poucas poucas deu um miga dessa pagada vamos pegar agora um marmota na rua mostrando que a gente faz com ele chiquitão de carro doideira que esse aqui vou na placa da praça que lá tem novato mostrando né aí você já sabe vai ser eles só falta achar os malucos agora aos doidinho aqui tem uns dois de aqui ó e aí gente tudo bom e aí gente beleza boa noite tudo bom boa noite olá moça tudo bom não tô boa tudo bom 200 reais um presente misterioso para o seu picos 7 6 8 5 9 7 6 8 5 9 obrigado fechou o maluquinho e 200 reais é um presente misterioso presente misterioso mas não posso falar o seu picos 7 4 7 6 8 ai socorro meu companheiro a praga ruim presente misterioso pega ele presente misterioso desculpa cara vou levar o seu hospital vou levar o seu hospital desculpa desculpa vamos levar ele não quero desculpa é presente misterioso não vai não guarda ele eu não tenho jamais vou não vou não vou não tem vou levar ele do hospital vou pegar o caminhão pegar o caminhão que é isso cara fiquei com dó doido vai quase que ele me mata em 200 reais é um presente misterioso ai ai cara que alguém tinha que fazer isso aí né cara quase que eu faleço mas tudo bem a riscos né riscos vamos embora pega ele pega ele no colo eu não tenho eu não tenho eu não sei não sabe você tem corda eu não tenho corda sério não tenho calma aí que eu já volto pegar a corda do carro vai rápido calma aí vou voltar com o carro mais rápido calma aí vou voltar com o carro mais rápido calma aí vou voltar com o carro mais rápido isso aqui só por deus como seu louco 200 reais é um presente misterioso doido preciso pegar a corda aqui pro maluco vou pegar a corda aqui calma aí aqui não tem freio não vai parar dessa forma aqui se não não para eu acho que vou ter corda neste carro tá vou guardar esse carro pegar o mais rápido não aguardei o outro mas tudo bem deixa eu pegar a PM 20 mil você é louco vambora deixa eu ver se estou com a corda estou com a corda estou com a corda vamos nenê vou pegar ele vou pegar ele calma aí vai tá certo deixa eu te dar a corda vou te dar a corda e você pega ele foi tenta pegar ele barra cavalinho como que eu pego ele barra cavalinho tá falando que eu tô sem corda mas eu tô com a corda eu tava com a corda vamos pegou pera pera não deu por que tá aparecendo o que você precisa de uma corda mas eu tenho é eu também tava com a corda estranho né pega outra corda ai meu deus vou salvar o maluco que eu batei rapaz vou salvar o maluco que eu batei doido para meu rei ah gente aqui não vai dar bom não o cara vai tentar roubar meu carro mano pô tem que nem outra garagem arrumei uma corda moça arrumei uma corda acho que aquela corda não presta oxi pera ai pô acho ai então pô deixa eu ver tá morto tá ajuda mais bora e 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 bora bora e 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 bora Tem uma hormona dessa aí, doido, doido. Cadê ele? Ah, que você não viu o pistolão, rapaz. Aê! Opa! Uhul, que isso, cara? Não, dá um trápis aí. Que doideira, mano. Ô, mano, precisar assistir o filme. Que doideira. Não, que isso, cara? Faz não, doido. Que isso? Faz isso aí não, doido. Rapaz, você não vai acreditar o que aconteceu. Apareceu um helicóptero pousando na sua cabeça, doido. Meu Deus doido. É, né? Um helicóptero na minha cabeça. Ele até matou. Não, mentira, doido. Que isso, mestre? Tá louco? Ô, Cagueta, o que aconteceu aí? Apareceu um helicóptero. Vaca, tu demorou demais. Explica aí, Cagueta. Rapaz, não fala coisa dessa, não, meu. Não, é helicóptero. É helicóptero. Ah, é? É helicóptero do Brasil, doido, acredita? Pô, usou sua cabeça, meu Deus doido. Faz isso não, meu companheiro, faz isso não. Eu fiquei preocupado com você. Tá bom? Mas tá tudo sob controle. Agora eu preciso do método, só uma unha aqui. Vamos, então, vamos. Bora. O que é isso? Ah, rapaziada, já foi o, tá? Já foi um comigo, é assim mesmo. Eu fiquei com dói só ver o cara. Ó, que bom. Mas vamos ver se nós achamos outro. A mulher aí, ela, meio nervosa, ela, né? Não é soco, não. Se acertar eu. Vamos. Nossa. Ah, matou. Os caras atropelou, mano. Pô, é sacanagem. Vai voltar. Vai voltar. Atropelou lá, ó. Atropelou lá, ó. Bora matar ele, mulher. Vou matar. Tem que matar esse doido aí. Não tem como deixar ele quietinho, não. Me atropelou. Ô. Meu amigo aqui tá lagado. Tu não me viu? Ele tá lagado. Cuidado. Cuidado, seus fedorentos. É meu favor, né? Vai as quartas da rua, hein. Cuidado. Cuidado. Vai voltar, vós. Tá bom. Vou atropelar de novo, quer ver? O que é isso? Eu preciso de um automóvel, rapaziada. Qual o... Ixi. Céu, tinha louco, rapaz. Ih. O que é isso, cara? Tô telando. Do céu, gente. Vamos. Vamos aí. Vamos lá, velho. Boa noite. Aí, parceiro. Dá uma caroninha. Eu não quero sentar atrás. Bora aí, bora aí. Entra aí. Vamos ver se nós achamos um cara moscando na rua aí. Pega a esquerda e vai ver. Na verdade, eu quero chegar... Eu vou oferecer pro cara bem assim, ó. 200 reais é um presente misterioso. Quando ele fala presente misterioso, dá uma paulada nele. Tá, vamos ver. Ai! Que isso, cara? Bota o sentimento aí, parceiro. Que os caras aqui é meio nervoso. Tô ticinho. Estourou o pneu, cara. Estourou o pneu. Já era. O Lamborghini parou lá em cima, doido. Bora aqui, ó. Bora na loja aqui. Bora na loja. Quer andar de gol quadrado? Carro aqui dá muito dinheiro. Então, bora lá vender, vem. Entra, entra, entra. Caralho. Bora, bora, bora. Comigo é assim. 200 reais é um presente misterioso, rapaz. 200 reais é um presente misterioso. Vamos lá. E, e, epa. Opa, e, pa. Oi, e... É ali, ó, ali, ó. Onde eu marquei, ali, ó. É ali na frente também tem. Na frente que tem também. Desmancha. Ah, depois demorou. É, que tem. Ô, Ticaz. Ô, boi. Olha só isso aí, hein. Melhor aí no outro ali, melhor aí no outro. Vamos lá no outro. Acelera, acelera. Rapaz. Rapaz, de... Você tem um artefato aí? A ideia do vídeo mudou, rapaziada. Mudou. Agora nós virou ladrão de carro. É aqui? É. É ali embaixo, ali, ali embaixo. Ô, Ticaz. Ô, Ticaz. Ô, Ticaz. Fala, meu mano. Fala, meu parceiro. Fala, meu brother. O que que vocês querem? Bora pintar esse carrinho aí. Vai pra já, bora. Pintar esse carro de azul sumiço. Ah, não. A gente não faz isso aqui, não. A gente só pinta de branco. Abre e fecha esse portão aí pra me ver. Se é você daqui mesmo. Ah, tá, cara. Fiquei bem assim, Sátia. Ninguém na frente do carro ali. Segurança mesmo no lugar, né? Não, pô. A gente tá jogando, apostando na 1. Coisa boa, coisa boa. E aí, meu parceiro, beleza? Ó, meu parceiro aí, ó. Tchau, né? Coisa boa, coisa boa. Por isso, eu vou pegar essa grana aqui. Vou pegar a grana e desistir. Deixa eu falar, não... Não, não é que é esses caras aí, tio? Não, não é que nem empurrar o motoca do P1, mano. Não, não é que é esses caras aí, tio, mano. Fala pra mim, que dá. Vai lá agora, traz satisfação, roubar eles de novo. Pra lá, gato ser besta. Não, os caras ficam brabo lá, mano. Lucas, não, aonde que é? Fala pra mim, sabe de onde é isso? Foi lá na praça. Não, o pior que eles não falam, não. Bom, sorte deles. Mas eles têm uma Skyline laranja, laranja fluorescente. Skyline, tá. Deixa eu descobrir lá. Meu parceiro aí é meio look. Meu parceiro, você quer 200 reais ou presente misterioso? 200 reais, pô. Vamos mandar essa paquinha aí. Para a sua transferência aí. E você, quer... 50k ou presente misterioso? Eu quero 50k, cara. Já que você ofereceu... Pode dar 50k pro parceiro aí, ó. Presente misterioso aqui, ó. Bixi! Eu quero cê, velho. Olá, ele. Pode dar um presente misterioso aí. Presente aí o 50k, hein. Dá o 50k pra ele, ó. 50k, manda aí o 50k. Dá o 50k pra ele aí, pode dar pra ele. Fala aí, fala aí. Olha. É... Sexte-sexte-020. É... Passaporte. Você tá achando que tem alguém nisso aqui? Você tá achando que tem alguém nisso? Caralho, vocês estão no torre, hein. Isso você não é, pastor. Não acredito não. Como que é a sua transferência mesmo? Sexte-sexte-020. Valerio? Isso. Mingau. Mô, louco. Aí fez a boa demais, velho. Fez a boa demais vocês agora. Dá grande, cara. Agora vou ali comprar uma lâmina ali pra fazer mais dinheiro agora. É nóis. Ô, vocês não tem algum pra arrumar pra nós aí, não? Pra nós furtar mais carro? Eu tenho. Deixa eu ver aqui se você tem uma moto aqui. Eu tenho cada bicicleta, sério? Pode ser. Tem que ser pra dois, né? Tem que ser pra dois. Dá pra lavar o quadriciclo? Não, doidei não. Tá maluco, cara. Não, não. Que isso? É pegadinha, cara. É doido, né? Lá ele. Pegadinha, cara. Tô gravando aqui, meu bô. Cuidado do meu chão agora, tá bom? Não, não vai cuidar. Pode ficar tranquilo. Ei, tu não era lutador, cara? Tá bom pra mim? Não, agora eu sou ladrão. Não, vai pro P1 aí. Vai P1 aí. Agora tá ladrão? É uma lutada não. Só eu vou pedir a cara do box comigo. É nóis. Agora eu venho aí. É nóis, é nóis. Cê ligado, acelera. Caralho, coisa boa, hein? Fazer uma grana aqui, cara. Bora, bora. Levantar um dinheiro aí que eu tô até precisando mesmo. É isso aí, cara. Tá difícil aqui as coisas, viu? Desse jeito. Cara, esse dia eu fui multado em 30 mil. Ai, caraca. Botaram um poste ali, cê viu? Que doideira, cara. Que isso? Quem que bota um poste ali? Botaram um poste no lugar errado. Caraca, esse aqui eu ia subir de F agora, hein? Cê é louco. Vou ter que ir no hospital ali. Bora. Bora. Mano, cê acredita? O governo tá aplicando multa aí. É multa abusiva aí, cara. 30 mil de multa, onde já cê viu? Porque você deixou seu carro em lugar inadequado. Ah, mas 30 mil de multa, meu parceiro. Não tá nem bem, hein? É, uma falta de três putas, hein, cara. Isso aí. Vamos cobrar o... Vamos cobrar, ó. No dia da eleição aí os caras vão ver. Falhou, falhou. Vamos sim, bora. Aham. Vamos lá no... No hospital. Falei na última, cara, cê acredita? Aí, corre. Corre, que ele tá atirando. Corre, cara. Que isso, cara? Corre. Que ela ia ser vergonha, sabia? Deixa o carro moscando ali. É. Só pra tentar matar. Tá levando pro lantra, cara. Vamos lá na HP, lá. Tá indo longe. Marca aí. Tá fugindo, hein, pão. Acelera. Que isso, cara? Tinha que nós ia de beijos agora, hein? Cara, eu preciso... Parar pra comer, cara. Tem comida aí? Tenho, não tenho. Tem que parar pra comprar. Para em alguma lojinha aí que eu compro. Come aí. Boa, boa, boa. Comi aqui. Ei, tá comigo, tá com Deus, meu parceiro. Fica tranquilo. É, e só um carro... Ah, os caras tá ali tão... Não vale nada, uma aposta. É mesmo, os caras falam que aquele ali só vale uns 2 mil, credo. Ai! Que isso, cara? Cuidado aqui, parceiro. Não vai subir aí de F. Porra, que isso? Aí, rapaziada, eu vou ali pra pegar um tratamento. E você, parceiro, você é milionário? Sou nada, sou pobre. Você já tem seu primeiro milhão aqui na cidade? Rapaz, talvez eu tenha, mas eu dou tanto dinheiro pros outros que eu acho que eu já tenho mais dinheiro do que ganhei. Assim que é bom, pô. Eu não tenho nada pra dar dinheiro não, cara. Eu tenho dinheiro que estejam tão bom. Ontem um cara chegou num amigo meu e falou assim... Eu não sei se foi você, mas o cara falou assim... É... Não sei quanto ou uma caixa misteriosa. Aí ele falou uma caixa misteriosa. É, lá na praça. Ontem não foi eu. Aí o cara deu uma G3 pra ele, cara. Cê é louco? O cara deu uma G3. 500 mil reais, cara. Calma aí. Aí, rapaziada, pra esse vídeo não ficar muito grande, vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu só vou pegar um tratamento e vou continuar o vídeo. Mas vou finalizar por aqui pra não ficar um vídeo muito grande, fechou? Vou pedir pra vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal e compartilharem pra aquele amigo seu que curte assistir um videozinho GTA RP. É nóis. Tamo junto. Tchau, tchau.